Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o make que eu fiz especialmente para as morenas, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse make, é uma maquiagem bem vibrante, tá? Que destaca bastante os olhos da mulher brasileira morena. E eu espero muito que vocês gostem, se você quiser aprender o tutorial dessa make, é só continuar vendo o vídeo, tá? Meninas, então, primeiro a gente vai estar aplicando um fixador, tá? Eu vou estar usando esse aqui da Coloss, que ele é uma pastinha transparente. E é importante você estar usando um fixador, porque a gente vai estar usando sombras bem vibrantes, tá? Então, é importante ter um fixador pra durarem bastante, principalmente se sua sombra não for de uma qualidade tão boa assim, tá? Então, eu vou estar aplicando com os dedos mesmo, com o dedo. Vou aplicar aqui na pálpebra, aqui, até a parte do côncavo. E com um pincelzinho, é esse aqui mesmo, um pincelzinho na pontinha dele, tá? Eu vou pegar o fixador, eu vou aplicar aqui embaixo, gente, a raiz dos cílios. E a gente também vai aplicar sombras aqui. Uma sombra vibrante. Então, tá, por enquanto... E agora, com esse pincelzinho aqui, mais gordinho, eu vou aplicar uma sombra... É uma sombra marrom puxado pro laranja. Deixa eu mostrar pra vocês. É esta sombra aqui, vocês estão vendo aí, mas é essa aqui, tá? É uma sombra marromzinho puxado pro laranja. Eu vou aplicar aqui no canto externo do olho. E eu vou puxando essa sombra quase aqui até na metade do olho, não mais que isso, tá? Eu vou aplicar aqui no canto externo do olho, não mais que isso, 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 não mais que isso. Eu vou aplicar aqui no canto externo do olho. Eu boto um pouquinho mais pra cima porque meu côncavo não dá nem pra ver aqui, que é bem gordinha minha pálpebra, então nem dá pra ver. Então eu subo um pouquinho com a sombra, tá? Se seu olho também for assim, gordinho, aí você sobe um pouquinho com a sombra Se não, só marcar no côncavo mesmo, tá? Então, agora a gente já vai pro amarelo Ops, perdão A gente vai agora pra... vai passar um marronzinho aqui Com esse pincel aqui, mais fininho do que aquele Parece um pincel lápis, tá? Durinho E a gente vai passar aqui assim, no meio, onde terminou esse laranja Uma sombra marrom, eu vou estar usando Essa sombra aqui Esse marrom aqui, tá? Bem pouquinho dele mesmo, só pra ficar um marronzinho aqui Bem aqui, onde terminou Esse marronzinho que a gente passou Tô passando esse marronzinho, porque quando a gente for passar o amarelo Vou dar uma esfumadinha aqui, a gente vai misturar pra fazer um degradê aqui Tá? Fica melhor? Bom Já passei aqui E agora com esse pincelzinho almofadinho aqui Já tá com ela Eu vou estar aplicando a sombra amarela que a gente vai estar usando Que é essa sombra aqui Deixa eu ver se vocês Essa sombra, a segunda sombra aqui é amarela Linda vocês estão vendo aí Mas ela é linda, bem vibrante Tá? E vou estar aplicando aqui na entrada do olho Onde a gente não aplicou ainda nada Eu gosto de aplicar com esse pincel aqui Porque eu acho que fixa melhor a cor, a sombra Acho que fixa melhor Gosto mais de aplicar com esse pincelzinho almofadinho aqui Mas você aplica com o que você quiser Com a pontinha dele também Eu vou estar aplicando Vou pegar a sombra Eu vou estar aplicando aqui Na entradinha do olho Até aqui embaixo assim Vou aplicar mais um pouquinho Nessa sombra aqui Agora eu vou pegar um pouco dessa sombra De novo E eu vou dar uma jogadinha dela Daqui pra cá sim Mas só jogando mais a sombra Pra ela cair pro lado de cá Sem esfregar muito, tá? Misturar Ok Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui De esfumar Bem pequenininho De esfumar bem nozinho E eu vou sem nada mesmo nele, tá? Eu vou pegar aqui no meio assim E vou dar uma esfumadinha aqui Com esse Com esse laranja aqui Pra ele fazer o degradê Bem suave Não ficar aquela coisa marcada De uma cor pra outra, tá? Aí você faz assim, ó Pega daqui de uma cor E joga pro outro lado Pega daqui e joga Aí vai fazendo assim Depois vem aqui no meio e faz isso Aí vai mesclando as cores Bem simples pra fazer esse degradê É só fazer isso Quanto mais você esfumar aqui Mais vai ficar bonito, tá? Mais o efeito vai ficar melhor Fica mais bonito Dá uma esfumadinha aqui em cima Pra quem tem um olho pequeno Um pincel pra esfumar É melhor que seja um minozinho Assim como esse, tá? O pincel grande vai esfumar mais rápido Claro, mas Não vai ficar muito bom Pra quem tem um olho pequeno Que ele vai borrar muito Então, gente Agora A gente vai aplicar Com esse pincelzinho aqui Que a gente usou Mais gordinho Uma sombra marrom Pra marcar aqui O côncavo, tá? Eu vou estar usando Essa sombra marrom aqui Que ela é puxada com vermelho mesmo Puxa bem com vermelho Essa sombra aqui Mas é essa aqui Bem pouquinho Não é muito, não E eu vou marcar aqui O côncavo Dá um escurecinho Um pouquinho O sabor Bom, gente Sombra aqui em cima É só isso mesmo, tá? E, bom Agora Com esse pincelzinho Gordinho também Que a gente acabou de usar Esse aqui Eu vou estar aplicando Uma sombra Ela é um laranjinha Bem clarinho Aqui embaixo, tá? A gente é a raiz dos cílios Essa cor aqui Esse laranjinha aqui Laranjinha mais suave Bem na pontinha do pincel E vou aplicar aqui embaixo Então misturadinha aqui Na entradinha Com essa sombra Amarela Amarela E Só isso mesmo Aqui Deixa eu dar uma esfumadinha Dá uma esfumadinha aqui embaixo Porque eu quero que fique bem suave Aqui Fique muito, não Ok Bom, agora eu vou voltar Com o amarelo, tá? Com esse mesmo pincel gordinho Que a gente usou Só pra dar uma retocada aqui Na entradinha do olho Pra ficar mais Mais vibrante Puxadinha aqui Mas quase nada Bem pouquinho Prontinho Simplesmente só isso, tá? Então Agora eu vou estar aplicando O lápis Na linha d'água Esse lápis que eu tô usando Que eu vou usar aqui É o da Victoria's Secret, tá? Ele tem uns brilhinhos Ele é preto com uns brilhinhos É super fofo E dura bastante, tá? Fixa bem Demora muito pra sair E eu adorei esse lápis Bom, gente Eu vou estar usando ele também Pra fazer uma base Aqui Pra fazer o delineado, tá? O delineador que eu usei É da Victoria's Secret também Ele é cheio de brilhinho Mas ele é bem ralinho Tá? E eu vou fazer uma base Com o lápis Esse lápis aqui Se for usar Quando você for usar Um delineador Líquido Pra fixar bem É bom você passar Um... Fazer uma linha mesmo Com uma base, né? Com lápis Lápis de olho mesmo Ajuda bastante A fixar A dura mais O rima O rima Perdão O delineador Bom Eu vou estar aplicando agora O delineador Tá? Só vou passar por cima mesmo De onde eu fiz a linhazinha E até mais fácil Porque você faz com lápis Depois aqui é só você passar por cima Cobre Só faz a pontinha no final Eu amei esse delineador Porque ele é cheio de brilhinho Igual com lápis Cheio de brilho Um... Bom, gente Isso E agora eu vou estar aplicando o rímel, tá? O rímel que eu vou estar usando é o meu preferido Da Avon O Super Shock Eu amo essa máscara, gente Ela é muito boa Ela faz milagres, tá? Ela deixa os cílios enormes Se você quiser usar uns cílios postiços Também fica bem legal com essa make Mas se não quiser Tanto faz Eu gosto bastante desse rímel Ele deixa bem grandão Então acho que Nem precisaria de um Cílios postiços Fica com cílios de boneca mesmo Bem grandão Ops Aqui embaixo também, tá? Bom, meninas Então eu vou aplicar aqui o blush, tá? Pros olhos é só isso Rapidinho você faz essa make, tá? Super rápido, né? Então eu vou estar aplicando um blushzinho Aqui Assim Então Já apliquei o blush E agora O batom que eu tô usando Na realidade Eu nem passei muito dele Só dei umas batidinhas Esse aqui Da Boticário Já fiz um vídeo Com ele pra vocês Eu dei umas batidinhas Bem de leve aqui Só pra dar uma Corzinha Na boca Mas o ideal é você usar Um batom nude, tá? Um gloss Alguma coisa assim Nude Que fica super legal também Porque Se você colocar um Um batom vibrante Não vai ficar legal Porque você já tá com o olho bem Bem vibrante mesmo, né? Então principalmente Que é uma make especial Para as morenas, tá? Então Use um batom nude Tá? Lá no No blog eu botei pra vocês Sobre batons Quais batons As cores Tem vermelho Tem nude Tem rosa Laranja Tem várias cores lá E os tons Que combinam melhor Para as morenas E para as negras mesmo, tá? Que seria o ideal Para vocês usarem aqui É um nude Para as morenas É um tonzinho Tipo Pêssego Alguma coisa assim E se for para as negras Você pega um tom bem escuro Tá? Que fica bem legal E Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá? Que vocês consigam Recriar essa make E para vocês morenas Negras Lindas Usem e abusem De cores vibrantes Tá? Rosa Essas cores assim Laranja Amarelo Fica super lindo Valorizam muito O seu olho Tá? Sua pele Fica super lindo E podem abusar A noite Fazer um look Faça um look assim Bem vibrante Durante o dia Usem sombras Mais neutras Tá? Que fica super bonito Também E não Não tenha medo De abusar Nas cores vibrantes Tá? Elas foram feitas Para vocês Para vocês abusarem Destacarem bem Os olhos Tá? Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá? Eu vou deixar O link Do blog Aqui embaixo E Todos os produtos usados Eu vou deixar aqui Tá? A lista deles E lá no blog também Tá? Que esse vídeo Vai ser acompanhado De um post Lá no blog Eu vou deixar o link Para tudinho Aqui embaixo Para vocês Tá bom? Se você gostou do vídeo Clique em gostei Para mim Tá bom? Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos